Meus queridos irmãos e irmãs, hoje dia 13, nós temos sempre um querido e caro pensamento que se volta para a Virgem Maria, por suas aparições em Fátima, sempre no dia 13. Mas exatamente ligada a Fátima, houve, 30 anos depois de Fátima, uma outra aparição, uma aparição um pouco controvertida, porque durante anos e anos houve dificuldade de as autoridades da igreja reconhecerem a legitimidade desta aparição, dessa devoção, é a aparição de Nossa Senhora Rosa Mística. O ano passado, no entanto, 2019, aconteceu um evento extraordinário que o Bispo de Brescia, na Itália, onde aconteceram as aparições, consagrou o santuário de Fontanelle Monticchiari, onde aconteceram essas aparições. Portanto, como que mudando a atitude oficial das autoridades da igreja com relação àqueles fenômenos de aparição. Só gostaria de recordar uma coisa. As aparições de Nossa Senhora não são dogmas de fé. As aparições são realidades que podem nos ajudar a compreender e aprofundar aquilo que é o ensinamento dogmático de Nossa Santa Igreja. A Virgem Santíssima, ela vem para aprofundar em nossos corações aquilo que a gente já crê. Por isso, não estou aqui me adiantando ao juízo da autoridade da igreja, dizendo que os fenômenos de Monticchiari são, era Nossa Senhora, não tenho dúvida, as coisas estão sendo acompanhadas pela igreja. O que é importante nós enxergarmos o seguinte, Nossa Senhora teria aparecido em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a uma enfermeira, Pierina, na Itália, e ela apareceu a primeira vez com três espadas cravejadas no seu coração. Por isso, daria a entender uma aparição de Nossa Senhora das Dores. Nessa ocasião, ela somente falou três palavras, oração, penitência, sacrifício. Depois, numa segunda aparição, no lugar das espadas, apareceram três rosas, uma de cor branca, outra de cor vermelha e outra de cor dourada. E Nossa Senhora, então, começou a explicar quais eram os sofrimentos que realmente estavam ferindo o seu coração e quais eram as atitudes que nós deveríamos ter para que esse coração fosse consolado. Nossa Senhora, profeticamente, estava anunciando a grande crise que viria na igreja com relação aos sacerdotes e aos religiosos e religiosas. E essa é uma das grandes dificuldades destas aparições da rosa mística. Em 1947, tudo parecia em paz dentro da igreja. Parecia extremamente perturbador que viesse agora uma visão que Nossa Senhora aparecesse para dizer que haveria um momento terrível em que sacerdotes religiosos e religiosas iriam, número um, primeira espada, trair a sua própria vocação. Alguns anos depois, 20 anos depois, 17 mil padres deixaram o sacerdócio de uma vez da noite para o dia. Mais de 30 mil religiosos e religiosas deixaram sua vocação da noite para o dia. Nossa Senhora anunciou profeticamente. E isso é uma das notas de credibilidade humana de uma aparição. Ou seja, como é que a gente acha, a gente vê que uma aparição pode ser crível? Não, pode ser que seja, pode ser que não seja. Nós temos o direito de avaliar bem, de firmar bem o pé antes de crer numa aparição. Por quê? Porque as aparições nós devemos crer nelas com fé humana. E o que é fé humana? A gente vê uma coisa, como é que faz um advogado? Ele fica vendo, não, isso tem credibilidade, não tem, deixa eu avaliar, peraí, aqui não vou o pé firme não, porque não está muito seguro. Como é que faz um cientista? Exatamente isso. Então, essa realidade da fé humana que deve um pouco comprovar. O segundo ponto que a Virgem Santíssima colocou, que é a realidade de consagrados, ou seja, padres religiosos e religiosas, que vivem em pecado mortal. E que celebram missa em pecado mortal. E que comungam em pecado mortal. Portanto, ofendendo enormemente a nosso Senhor. E, finalmente, o terceiro ponto. Sacerdotes, religiosos e religiosas que realizaram a traição de Judas, abandonando a fé, apostatando a fé. São três realidades bastante dolorosas. Não somente para o coração de Nossa Senhora, mas, digamos que, para nós mesmos, realidades bem chocantes. Só de pensar nessa ideia. Um padre que perdeu a fé, apostatou e traiu Jesus como Judas. Só a ideia já dói. E quase que a gente fica com medo de procurar para saber se isso acontece na realidade. Como a atitude nossa de católicos piedosos diante destas revelações de Nossa Senhora Rosa Mística é a atitude um pouco dos filhos de Noé. Quando Noé desceu da arca, conta a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, que ele, por acaso, descobriu o vinho. Umas uvas lá fermentaram, sem que ele se desse conta, ele não fez de propósito, as uvas fermentaram. Ele foi tomar aquele caldinho ali, achou muito legal e se embriagou por inexperiência, porque não sabia o que era o vinho. Acontece que Noé se embriagou e tirou a roupa e ficou desnudo. Um dos seus filhos, ele tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. Um dos seus filhos, Cam, olhou para a nudez do pai e começou a caçoar, começou a rir, começou a escarnecer. Mas os outros dois filhos, com piedade filial, com amor para com, o seu pai, pegaram um manto, um na ponta do manto e outro na outra ponta do manto, vieram de costas, não querendo ver a nudez do pai, caminharam de costas para encobri-la. Esconder as vergonhas do pai. Um pouco esse é o instinto filial do católico, quando ouve falar de pecados do clero. nós preferimos não ver, nós preferimos não pensar nisso. Para nós é uma ofensa, para nós é um quase desrespeito olhar para a nudez daqueles que são para nós pais espirituais. E, no entanto, Nossa Senhora, Mãe bendita, quis recordar a nudez, a miséria, o mistério de Judas. E pedindo aos seus filhos e filhas, leigos e leigas, que reparassem tudo isso. Os caminhos, os meios, já são conhecidos. A oração do Santo Terço, é a oração do Rosário, por causa da rosa mística que é a Virgem Maria. A oração e as comunhões reparadoras, também fazendo penitência. não é novidade nenhuma que nós, todos cristãos católicos, tenhamos que fazer oração e tenhamos que fazer penitência. São instrumentos normais para a nossa santificação. Mas Nossa Senhora acrescenta uma coisa que as pessoas, às vezes, não veem a diferença, mas que tem diferença. Oração e penitência é o que todos nós fazemos, mas é necessário fazer expiação. Ou seja, expiar pelos pecados e ofensas cometidas pelos sacerdotes e almas consagradas. Isso não somente Nossa Senhora nessa aparição de rosa mística vem pedindo, mas as aparições dos últimos séculos têm pedido e pedido insistentemente. Antes da Revolução Francesa, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu com seu sacratíssimo coração a Santa Margarida Maria de la Coque dizendo que o que mais ofendia o seu sagrado coração eram as almas a ele consagradas. Tudo isso deixa o nosso coração sei, inquieto, aflito. Quem de nós gosta de pensar na nudez do nosso próprio Pai? Quem de nós gosta de pensar na doença do próprio Pai? quem de nós gosta de pensar nos pecados do próprio Pai? Ninguém de nós. Por isso, a tendência de um verdadeiro católico é olhar para essas coisas, saber que elas existem, mas como que baixar os olhos com a reverência de pudor e de piedade sem alardear, sem falar demais, sem propagandear, mas com as espadas cravadas no coração com a Virgem Maria, querer substituir estas espadas por rosas místicas de amor e de devoção. a nossa Mãe bendita pede reparação, pede oração pelos sacerdotes e pelos religiosos e ela promete eles voltarão ao Espírito dos seus santos fundadores. Eles voltarão. Os padres diocesanos voltarão ao seu fervor. Eles voltarão. O que nós não sabemos e isso não está claro é se antes disso nossas penitências e orações serão suficientes ou se haverá um grande castigo como último recurso da misericórdia divina para fazer voltar aqueles que não querem. Por isso atendamos os pedidos de nossa Mãe bendita. Vejam nada disso do que eu disse pode ser perdão precisa ser revelação sobrenatural. Suponhamos que amanhã a igreja fazendo investigação sobre as aparições de Montechiari da Rosa Mística diga não nada daquilo lá foi a Virgem Maria tudo isso é uma farsa. Autre Rodapé acho pouco provável devido ao número de milagres e a difusão incrível e acolhida incrível dessa devoção no mundo inteiro mas vamos fazer de conta faz de conta que a igreja diga não aquelas aparições lá esqueçam mesmo assim essas mensagens que eu estou colocando aqui elas não precisam de aparições essas aparições podem ser somente uma ocasião da providência divina para recordarmos aquilo que já sabíamos a importância dos sacerdotes o valor o brilho da vida religiosa dentro da igreja e como agora estes são os membros da igreja que estão fraquejando e precisam do amparo e do socorro daqueles membros mais fortes que agora são os leigos e leigas que precisam sim como mães e pais espirituais se sacrificar orando fazendo penitência e espiando que a Virgem Maria Rosa Mística nos dê a graça de perseverar nesta missão e ver o triunfo do seu coração imaculado uma ligação sobrenatural dessas aparições com Fátima Nossa Senhora aparece no dia 13 de junho dia de uma das aparições de Fátima julho uma das aparições de Fátima e também aparece juntamente com outros dois santos queridos Santa Jacinta e São Francisco Marto de Fátima para confirmar a continuidade do que ela está ali dizendo com o que ela disse e preparou os nossos corações em Portugal que a Virgem Maria nos acompanhe enquanto oferecemos o santo sacrifício Redentor pedindo a Deus pelos nossos sacerdotes vamos pedir a Deus a santificação dos nossos sacerdotes meus queridos os seminaristas e sacerdotes estão sendo atacados atacados não é pela carne nem pelo sangue mas pelos espíritos malignos dispersos pelo ar e como é possível que um ser humano resista a esses ataques se não for ajudado e guarnecido por um exército de anjos de santos intercessores e de fiéis nossa senhora disse ela quer que a gente participe disso ela pede ela pede tem gente que ouve essas mensagens da Rosa Mística e diz tá vendo os padres e começa não a mensagem é o contrário tá vendo nós que não rezamos pelos nossos sacerdotes que exército louco seria esse que manda um batedor na frente de batalha e não o cobre de oração não o protege os padres e seminaristas estão expostos aos ataques do inimigo por causa por causa de vocês porque nós não somos padres para nós então nós somos um só corpo meus queridos vamos com coragem rezar rezar muito rezar insistentemente pelos nossos sacerdotes pelos nossos seminaristas pela santificação deles o senhor esteja convosco abençoe-vos o deus todo poderoso pai e filho e espírito santo amém o deus o deus o deus o deus o deus o deus Amém.